A Politec, Polícia Técnico-Científica aqui do município de Rolim de Moura, está com um prédio novo. Estamos com o coordenador, Adeudo Frez. Adeudo, fala pra gente o motivo dessa mudança. Antes, o prédio da Politec era ali, junto à Polícia Civil, próximo da Unisp. Fala pra gente um dos motivos por agora vocês terem um prédio próprio. Olha, como você disse, anteriormente a gente tinha um anexo ali do lado da Delegacia Antiga, Delegacia de Polícia Civil Antiga. Era um espaço bem pequeno, não contemplava as necessidades da Politec. E a gente tentou, trabalhou e buscou, junto aos órgãos competentes, a busca por um espaço adequado para a perícia criminal aqui de Rolim de Moura. E em outubro do ano passado, foi cedido esse espaço aqui, que é o prédio do Antigo Cine. Foi cedido pela Secretaria de Patrimônio do Estado para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia. E, desde então, nós temos tentado mudar para cá, mas devido aos entraves burocráticos, questão de orçamento, nós só pudemos realmente fazer a mudança a partir desse mês de fevereiro. Então, a partir de segunda passada, nós começamos a fazer a mudança efetiva das mobílias. E, segunda-feira, nós finalmente terminamos a mudança e trouxemos para cá os servidores de computação. E, de segunda para cá, nós estamos atendendo aqui já no novo endereço, aqui na Avenida Manaus, 5435, no centro de Rolim de Moura. As novas instalações da Polícia Técnica Científica de Rolim de Moura. As novas instalações da Polícia Técnica Científica do Estado de Rolim de Moura. Obrigado.